Resumo de Renascer. Veja os capítulos de 6 a 11 de maio. Na segunda-feira, dia 6 de maio. Pastor Lívio escuta José Inocêncio repreender Bento por querer vender suas terras e apostar na política. Augusto teme a decisão de José Inocêncio de bancar a campanha política de Bento em troca da Fazenda do Filho. Bento nota o clima entre Augusto e Bubba. Norberto se prontifica a apoiar a candidatura de Bento. Mariana flagra João Pedro com Sandra. Bento avisa a Augusto que vende suas terras se o pai desistir de financiar sua campanha. Sandra deixa claro a Eliana que não gosta de Mariana. Egídio pede a Sandra para não chamá-lo de pai. Na terça-feira, dia 7 de maio. Rachid e Eliana defendem Sandra das ameaças de Egídio. Inácia presume que Mariana não gostará do convite que José Inocêncio fez à Teca para acompanhá-lo até Ilhéus. Dona patroa decide deixar Egídio e Sandra comemora. Sandra revela a Eliana que talvez esteja grávida de João Pedro. Eliana se sente ferida ao ver Ritinha com Damião. Damião procura Eliana. Rachid convida Dona patroa para dançar. Na quarta-feira, dia 8 de maio. João Pedro demonstra seu receio para Sandra, ao ver Dona patroa dançando com Rachid. Norberto avisa Damião que Ritinha foi para casa. José Inocêncio pede a Bento para avisar a Lu que a professora está autorizada a dar aula para os adultos. Dona patroa busca conforto nos braços do pastor Lívio. Rachid escuta Dona patroa dizer a Sandra que seu nome é Yolanda Fernandes de Brito. João Pedro pede ao pai para deixá-lo vingar a morte de Venâncio. Joana convida Egídio para visitar sua casa apenas quando Tião estiver presente. Dona patroa diz a Sandra que tem certeza de que Egídio matou Venâncio. Sandra diz à mãe que é possível que esteja grávida de João Pedro. Na quinta-feira, dia 9 de maio. Dona patroa teme a possível gravidez de Sandra. Augusto diz a Buba para aceitar o fato de que ele gosta da psicóloga. Buba decide voltar para o Rio. Bento pressiona Kika a ajudar Augusto. Mariana demonstra querer ser amiga de Buba. José Inocêncio avisa a Buba que Augusto irá com ela para o Rio. Rachid se nega a dar a carta escrita pela mulher para Maria Santa ao pastor Lívio. Egídio se prontifica a investir na campanha de Bento. Deucleciano conta a José Inocêncio que Zinha viu Bento conversando com Egídio na venda de Norberto. José Inocêncio faz perguntas à Teca sobre Buba. Buba apresenta Augusto para suas amigas. Bento aceita as condições do pai para receber financiamento de sua campanha política. Egídio intenciona prejudicar Dona patroa. Na sexta-feira, dia 10 de maio. Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deucleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba. E no sábado, dia 11 de maio, Buba conta a Augusto sobre a falta de apoio da família. Augusto pede a Buba para deixá-lo cuidar da psicóloga. Neno e Pitoco pensam na possibilidade de ir atrás de Teca. Dona patroa conta a pastor Lívio sobre a gravidez de Sandra. Deucleciano compartilha com José Inocêncio sua preocupação com a pressa de João Pedro em querer vingar a morte do irmão. Pastor Lívio aconselha Sandra a contar para João Pedro sobre a gravidez. José Inocêncio avisa Damião que o funcionário trabalhará diretamente com ele. Sandra comunica a João Pedro que está esperando um filho seu. E você? Quer saber mais? Então se inscreva no canal, curta a página do Gobi Rios no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.